Salve, salve galera! JonyMZS na área mais uma vez e hoje pra mostrar pra vocês como controlar o mouse dentro do jogo do Boosteroid na TV Samsung pelo controle, né? Utilizando o controle, nesse caso o controle Xbox, né? Mas tem outros controles compatíveis com a TV e eu vou mostrar detalhadamente como controlar o mouse pra você conseguir jogar, acessar os jogos do Boosteroid na TV Samsung. Se quiser deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre o Cloud Gaming e vamos lá! Bom, e o primeiro passo então que você precisa, né? É conectar o seu controle na TV Samsung que eu já mostrei algumas vezes, né? Você vem aqui e basicamente vai buscar ele nos dispositivos Bluetooth, né? Disponíveis na TV. No meu caso aqui eu já conectei, já tenho conectado ele há um tempo, então ele não se perde, né? A conexão fica ali e já está funcionando, já estou controlando aqui. Então vamos abrir o aplicativo do Boosteroid. Se a sua TV Samsung não tiver, dá uma pesquisada na loja de aplicativos pra ver se o Boosteroid tá disponível no modelo da sua TV. Se não tiver, realmente não tem como jogar na TV, né? Aí quando eu abrir essa tela aqui, né? Vai aparecer a opção de login com QR Code, que é a forma mais fácil. Você utiliza o celular, faz o login. Se você ainda não se cadastrou no Boosteroid, o link tá aí na descrição dos comentários. Você dá uma conferida lá. Tem também um link aí pra você assinar 7 dias do Boosteroid. Aí você pode também testar o serviço por um período menor, né? E pagar um pouco menos. E aqui a biblioteca do Boosteroid. Então vamos abrir aqui o Multiversos, né? Só pra gente seguir o foco do vídeo. O Multiversos chegou recentemente ao serviço novamente, né? Porque ele foi relançado. E aqui já tem algumas orientações, né? Então se você pressionar os dois botões do controle, você acessa o menu. Quais são os dois botões? Esses dois aqui em cima, tá? Popularmente conhecido como Start e Select. Deixa eu apertar agora. Acho que ainda não vai funcionar. Tem que esperar abrir a tela da Steam. Tá carregando. No controle remoto também tem uma opção, né? A opção Back. Voltar do controle remoto. Esse controle aqui eu não sei, cara, se funciona. Porque se eu apertar em voltar, ele vai meio que sair do jogo, né? Não sei se vai funcionar. Aí nesse momento aqui, aparece a informação. Nós não detectamos um dispositivo de entrada, né? Ou seja, um controle. Porque eu ainda não mexi no controle depois que abriu o jogo. Então a primeira vez que eu apertar aqui, ó. Ele já vai ter reconhecido o meu controle dentro da TV Samsung. E aí agora aparecem informações da minha velocidade de internet, o meu ping, né? E eu não consigo fazer mais nada porque não controla, né? O mouse, mas tem uma forma, né? Então você vai clicar aqui nos dois botões aqui, né? Esses dois aqui. E aí você viu que já apareceu lá em cima o menu. Pra controlar aquele menu lá em cima, você vai utilizar as setinhas. Aí você vai poder mexer lá. Você pode olhar a velocidade. Pode clicar aqui pra selecionar o controle. Ou descendo aqui pra baixo, ó. Você tá vendo aqui embaixo uma caixinha pra marcar, né? E aí você vai clicar no botão A do seu controle. Nesse aqui. Aí você clica. A partir desse momento, se eu apertar no B aqui, né? Vou apertar no B. Aí ele sai da tela. Tinha dado um bug aqui e ele não apareceu, né? E eu cliquei mais uma vez aqui, ó. Tá vendo a caixinha aqui, desmarcada. Cliquei, desmarquei. Marquei ela de volta. A partir desse momento, se eu apertar o botão B aqui do mouse, do controle. Ó, tá vendo que o meu mouse tá sendo controlado lá na tela? Então, a partir desse momento, eu consigo controlar o mouse. Como que eu controlo? Com esse analógico direito aqui, tá? Então, com o analógico direito, eu controlo o mouse. Analógico direito, tá? Eu tô controlando com a mão esquerda pra vocês conseguirem ver. Mas é o analógico direito. Pra clicar em algum lugar. Então, eu preciso instalar aqui, tá vendo que tem atrás a informação do jogo. Atrás tem a informação do jogo. Aí, eu preciso clicar na tela de trás. A iluminação aqui não tá tão boa, né? Então, nem vai dar pra ver 100%. Eu preciso clicar na tela de trás. Então, eu vou apertar nos dois botões aqui, né? Nesses dois, ó. Tá vendo? E aí, nos dois analógicos, né? E aí, a partir desse momento, aparece a tela de trás. Agora, eu preciso trocar aqui pra português. Então, eu faço a mesma coisa. Aperto aqui nos dois analógicos. Ah, tá. É, é meio bugado, né? Aperto nos dois analógicos. E aí, controlo o mouse até achar português do Brasil. E aí, eu apertei o A, né, cara? Mas não é o A. É os dois analógicos pra clicar. Tá, então, cadê o Machado de novo Multiversos aqui? Aqui, ó, Play. E eu tô controlando o mouse e clicando com os dois analógicos, tá? Mais uma vez, pra abrir o jogo. Clica nos dois analógicos. Controla. Clica nos dois analógicos. Apareceu a opção de instalar de novo. Porque antes eu acabei clicando no A, né? Costume. Aí, você clica aqui nos dois analógicos. E controla até chegar no português Brasil. E aqui, não é o A, tá? Você tem que apertar nos dois analógicos. Se eu apertar no A, não deu certo. Agora, pra clicar em jogar, também a mesma coisa. Mais uma vez, apareceu aqui. Pra arrastar pra baixo, vamos ver se vai funcionar aqui pra arrastar pra baixo. É, clicando aqui no cantinho aqui, né? Onde tem o... Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou dar um zoom aqui, por conta própria. Ó, se clicar aqui, tá vendo? Ele vai... Ele sobe ou desce a barrinha aqui. Pra você achar o português, né? O ideal é sempre deixar em português. Português do Brasil. Aí, clica duas vezes. Aceita os termos. Ok. Compete aqui, né? E agora, eu acho que abriu o jogo. Então, é um macetezinho aí. É uma forma de você conseguir controlar o mouse pelo controle. Sem precisar ter o mouse, o teclado conectado na TV pra funcionar. Eu nunca testei, né? Mouse, o teclado. Mas acredito que deva funcionar na TV, né? Aqui, aceita bastante tipos de entrada. Então, talvez o mouse teclado funcione. Aí, você não precisa fazer todo esse processo aqui, né? Mas, cara. Depois que você se acostuma, é bem simples de controlar. E aí, assim, depois que abriu o jogo, pra você tirar, você tá vendo que o mouse... Deixa eu ver. Ó, o mouse ainda aparece ali na tela, né? Você consegue ver um pouco? Vocês conseguem ver aí? Mas aparece lá no cantinho lá em cima, né? Então, eu aperto de novo nos dois botões aqui do meio, né? No Start, Select. Desço até ali na marquinha de checkbox, né? Clica aqui novamente e aperta o B. A partir desse momento, saiu o mouse teclado. E agora sim, você tá controlando 100% com o Gamepad, né? Com o seu controle, o jogo. E aí, você pode ver como que funciona. Então, é muito fácil, né? É muito simples. Só tem esse esqueminha aí pra resolver. Mas, é bem simples, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre clauselos. E aí, eu sou o DGAMING. Tamo junto, valeu e até a próxima.